A gente teve o primeiro contato com a Farmer's Edge aqui nesse ano, no final da colheita 18-19 de soja. Eu considero a principal qualidade é o acompanhamento da condição das culturas instaladas na fazenda. Quando eu penso em Farmer's Edge, a gente pensaria em três palavras. A primeira palavra seria tecnologia, que foi embutida lá na fazenda. A telemetria, a estação meteorológica, as imagens de satélite. A segunda palavra seria informação. E a terceira palavra seria eficiência, que com a informação a gente melhorou a eficiência do nosso negócio. Legenda Adriana Zanotto